Então menina se prepara, primeiro toma aqui, depois leite na sua cara, vira a treinar O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopas, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Tá capi, tá capi, tá capi Tá capi, tá capi, tá capi, tá capi, tá capi Tá capi, tá capi, tá capi Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento, se se apaixonar se prepara por sofrimento É que é certo, é certo, é certo, sem sentimento, se se apaixonar se prepara por... Ei, se deixar render, vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer, te provocar e deixar você querer Haha, vai pegacinho oi 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 oiC Toma, só cavar, lama Toma, só cavar, lama Pensa que eu quero Toma, só cavar, lama Toma, só cavar, lama Ei, ei, princesa Toma, só cavar, lama Quando estou desse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer para eu poder te apreciar A minha show debilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lado 1, 2, 3 E senta com força Pede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda Ei, ei, ei Eu tô porrido Vou aguentar uma graça Mas que nem me paraca Nem Uh, 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 uh Ha, ha Vai, Pegas Pique, pique, piquezinha do script Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJLK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é 30 Um, é 30 Um, é 30 Um, é 30 Piquezinha do script I know you've been I know you've been Dancing, dancing, dancing Like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it on that Miley Perks Lee Pull me up Down, you try that bitch Down, you try that hoe Yeah, I don't really give a fuck about that hoe Give a nothing but it's slow E vem a ver Os deslizes que eu vou cometer E vem a ver Os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça O papai que tá na zaga eu vou ter que... É pra você, novinha J.P.A. Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar Olha lá Ledo do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão A tra do bar, eles levem Elas letas do carro de cotão Ó Fala Oi! Deixa eu ver quem para mais que não Ah, 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 ah Ah, ah, ah É só botar das cachorras Ai, bebê, bebê Bota, 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 vai É só botar das cachorras Bota das cachorras Bota das cachorras Ah, ah Late coração, cachorro, late coração Ah, ah, ah Late coração, cachorro, late coração Ah, ah Oh, making up a date for you Sweet baby, I'm gonna bite it We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you out Let me get your girl Yeah, she'll be trying to fool So I try that way Way, 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 way E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Gero, sou jovens novas, quatro carros, putas novas Só mentira, broken heart, só vai ser a pera e ilusão Tudo isso era a ilusão Não é a mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo maledão Ele é bandido Ah, volta, vem aqui E me solta, solta, solta Da santa, solta, solta E lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Só pra me convencer que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, 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 yeah Dá-me te despertar o prazer Tu pode me evitar O cara das águas de parte do platão Vou sofrido e não vou blindar Ela quer um lacinho Escote do romance proibida Na via, tá louca Se descobre que eu sou batida Ela joga a confusa querendo lidar Vem cá, linda Dê-me and fight Demonstrat dialogue almighty Bichinha sem revelar Ela que ta rebolando Descendo de perna Be-e-e-e-e-e Tá muito louca O pode tá aí, hoje vai revetar com ela A tropa tá aí, hoje vai revetar com ela Ela flingue só na terra, flingue só na terra Ela flingue só na terra, flingue só na terra Ela flingue só na terra Vale a nós aí de novo E spend a fucking mile to the dead No, no, you don't want no problem Tome, saca batone Tome, saca batone Pra pedir com fã Tome, saca batone 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 Tá ansiosa Tome, saca batone 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 Brigadeiro, sua primadeiro, perdeu maior foda, bebê tu se fudeu Quando ela me olha, ela rebola toda verde Você joga sujo e eu fico maluco Fico até o chão, desculpa nem me apresentar Nós fico malvadão Pessoalinho, isso é esse Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Pumba, 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 Pumba Girl, I love you when we do it, time you on, shorty, tell me if I'm on Haha, vai Pegasus Piquezinho do Escri Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteira O cara, mulher Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força Que tá moço assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Se escuta em baile na quebra Bebe agita As colega que o da BS E o DB vai te buscar Ela se amora Feça no Caribe Se interessa E dá pedido na família Pra brotar E o Loti a best Vai começar Pumba Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje tem baile no serrão, chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente só vai te machucar Tu tá na treta de abate da tropa do marido Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se foda Eeeeeehh Versete Balço Mexica Buda Mexica Buda Mexica, Mexica, Mexica Buda Bunda, Bunda Bunda O que é isso? 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 Sado ou masoquista, vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Te forçou, tu veio na intenção, tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho, tropa do peixinho, tropa do peixinho, ninguém te forçou Quando fala que eu amo ela ainda acredita, bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa um bico, põe no ar, minha bitch, quer voar, botei no spot pro escapamento estralar Com cada mulher, sabe que no meu som mete dança, não prepara que vai começar Senta pra ela, pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força, eita moça assim Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que cê precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Beber tu se foda Porque sua amiga Mas eu já sei o que eu sou Mas eu sei que eu só quero Vá e colocar isso em mim Eu tenho esse Não, 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 não Ele bebeu essa Eu ouvi de um amigo de um amigo Deu com o 10 por 10 Oh, 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 oh Baby I need to know Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, oh Corte na égua por o deboche Oh, oh Passei de návem Ibrisou no pote Gamou na minha bala Lossi Black peitada Lossi Oh, oh O cara de tralha que ela... Eu quero que eu repasse o teu amor Eu fico vemendo do cano Bafurando com o rabido da boca Pucando as águas de bate Do plano foi sofrida Não vou brimbrar Ela quer um lance que esconde do romance proibida na vinha da luta Se esconda quem é somente dela, ela joga a confusa querendo lidar Hoje tem marinho no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cacpe fumou o ar Hoje nada mais importa sendo a base que ela joga Porque criminosamente Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Carro atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar eles vêm pelas reto do carro de cotão Lá no carro, checa, quitar de uma vez Mãe faz fi a louca da tua amiga, nunca faz, quitar de uma vez Baby, tell me, how did you get so cold And no tip, till my love enrolls Feels like I don't want anybody more You don't understand why you're so cold E aí, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau